Muita gente tem procurado o atendifácil da Prefeitura de Goiânia para tirar dúvidas sobre a notificação que recebeu. Eu não entendi, eu estou aqui para me explicar o motivo, porque eu não entendi nada, porque ali em casa eu não modifiquei nada, os cômodos que eu fiz, os treinos que eu fiz, tem mais de 30 anos que estava feito, eu não renovei nada, porque eu não tenho condição, não tenho dinheiro, que eu ganho só um salário mínimo. Eu pensei que eu devia procurar aqui, procurar me informar se realmente eu tinha que fazer esse novo cadastro que eles exigem. E o Aparecido fez uma ampliação na construção da casa dele. Agora está até com medo do valor do IPTU, que pode ser ajustado. Pela minha área construída lá, eu tenho certeza que vai realmente haver um aumento. O Código Tributário de Goiânia é antigo, de 1975. Nele há um artigo que obriga o proprietário a avisar a Prefeitura a cada reforma ou ampliação que for feita no imóvel. Como quase ninguém faz isso, a Prefeitura mandou uma cartinha chamando o contribuinte para atualizar todas as informações em relação ao imóvel, no sistema, pela internet ou pessoalmente, no atendifácil, na própria Prefeitura de Goiânia. Todos os donos de imóveis receberam, já que a notificação foi enviada para 534 mil pessoas. Apenas 50 mil pessoas fizeram a atualização. O número não corresponde nem a 10% do total. A Prefeitura espera que pelo menos 200 mil atualizações sejam feitas até o dia 20 de dezembro, que é o prazo final. O foco não é aumentar o IPTU, o foco é você atualizar o cadastro. Tem um ano que nós estamos fazendo um levantamento sobre a qualidade do nosso cadastro imobiliário. E nesse trabalho nós identificamos que mais de 80% do cadastro está desatualizado por várias fontes de informação. Por exemplo, a gente cruza as informações de serviços prestados, serviços de reforma prestado, e a gente vê que foi prestado um serviço no imóvel, mas que esse imóvel não teve a informação cadastrada no sistema da Prefeitura. Hoje em dia, a atualização cadastral do imóvel pode ser feita depois de 30 dias da reforma ou ampliação. Mas por conta da baixa procura, a Prefeitura quer fazer com que todos os anos o contribuinte faça um cadastro, tendo ou não feito alguma alteração no imóvel. Todo ano ele vai ter que informar como é que está a situação do cadastro dele, como o imposto de renda. O imposto de renda, todo ano você faz a declaração do imposto de renda. O IPTU vai ter a mesma coisa. Todo ano você vai fazer a declaração de como está o seu imóvel na cidade. Na Câmara de Vereadores está sendo analisado um novo projeto que visa impedir o aumento do IPTU. Para isso, a Comissão de Constituição e Justiça convocou uma reunião para discutir o cancelamento de dois parágrafos da lei de 2015, que aprovou a planta de valores imobiliários de Goiânia. Para que a população não sofresse um aumento repentino de IPTU, foram criados deflatores, que era o aumento progressivo anualmente de 5, 10 a 15%, dependendo do valor do imóvel, até que se completasse a planta cheia. Tinha duas exceções para que as pessoas não tivessem acesso a esses deflatores, que são como se fossem os redutores, que é a questão do cadastro imobiliário. Quando a pessoa atualizava o seu cadastro, ela iria pagar a planta cheia. O que nós estamos revogando é justamente esses dois parágrafos que tratam desse assunto. Essa lei tem que ser promulgada antes de 2019. A Câmara vai aprovar em tempo hábil. Acredito que essa semana a Câmara aprove. Agora, é claro que o prefeito tem que sancionar o projeto. Então, há a expectativa que o prefeito tenha um mínimo de sensibilidade e perceba que a sociedade está realmente revoltada com essa situação. Lucas Quintão foi um dos vereadores que apresentaram o projeto e analisou a votação como fazer justiça em nome do contribuinte. A gente faz aqui a supressão de dois parágrafos, que para resumir, eles vão fazer justiça fiscal e não vão dar essa oportunidade da prefeitura em cobrar de quem atualizou o cadastro. Alguns vereadores chegaram a aconselhar a sociedade a não fazer a atualização, pelo menos por enquanto. Ao meu ver, o melhor seria nós esperarmos o posicionamento do Tribunal de Justiça e também da aprovação dessa lei aqui na casa. A gente, depois que compra, acaba de pagar, ainda tem que pagar mais outras coisas. Tem que pagar PTU todo ano e com aumento, que todo ano aumenta. E quando é na hora a gente não tem direito nem de trocar um piso, não tem direito de ir na calçada. Que a prefeitura, se você põe um galho de pau na calçada, manda aviso que se você não tirar vai te multar. Isso é super errado. E se foi eu que comprei, então é eu que sou a dona. E se você põe um galho de pau na calçada, manda aviso que se você põe um galho de pau na calçada.